Uma maneira de fazer uma integração entre todas as idades do município de Castelo, na escola, com a adolescência, com o adulto e até nós, com a necessidade. Pois bem, neste compromisso de continuar envolvendo o programa doutoral do nosso município, nós queremos convidá-los para certa oportunidade de convidá-los, que vocês estejam aqui no Castelo, que está sentindo conosco, de todos os eventos culturais. O Castelo é uma cidade muito rica e muito rica. Vocês já perceberam que os espaços não requeram, de até do Teatro Cultural, do Castelo e de outros espaços que nós vamos criar nesse ano, que nós estamos começando agora a reformar um espaço que vocês não conhecem, que é o Parque da Beira-Rio, que nós estamos pretendendo transferir a rola de mar. Está instalado até o Parque da Beira-Rio e transformar aquela asma na área de continuo, de lazer. E vamos criar o domínio normal e queremos fazer uma biblioteca infantil e estabelecer um programa para os contadores do estado. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que isso é extremamente elegante, agradável, a gente passar o domínio para as crianças, fazer as leituras, portar os casos e também lendo e relembro. Estou lembrando ontem que o jovem brasileiro só tem uma oportunidade de fazer e aprender culturais. É a gente saber que a criança começa as duas horas para a novela, repete as quatro, tem outras seis, tem outras nove, tem outras três e três. Então, não tem tempo para conhecer culturais. Mas, se você quiser perguntar antes, todos os adolescentes estão no mundo de todos os artigos da novela, mas não conhecem os autores brasileiros. Não é isso? Então, fica aqui o nosso apreço, nosso agradecimento, venham sempre, nós estamos de porta aberta por receber nos próximos congressos. Tive uma oportunidade para vocês voltarem com um detalhe mesmo, eu ligo, leia, academia e ele é a área da Casta Mendes, Maria José, que está aqui representando todos vocês, membros, conselheiros, com a restância aqui, e agradeço muito. Nós estamos muito felizes, muito felizes por eles. Bom dia, depois nós vamos almoçar juntos e que vocês continuem e voltem para a casa. Muita paz, muitas figuras e muitas famílias, muito obrigada.